5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play vídeos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô, Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não por Pra receber o gostoso Alô, meu compadre O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Ah, e agora como eu fico nesta casa Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não por Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalhar não por Pra receber o gostoso Oh, bebê Me mande um sinal, vai Ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dando paz Manda um zap Mande sinal 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 Pra dizer que tá bem Liga a compra Mande sinal Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual quer que é de social Eita paixão Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai morrar O primeiro gole Que você tomar Quando o pião estourado Começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eita menino Falou pra galera do Tik Tok Galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto Aquele abraço Eu sei Eu sei Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa O que vai se arrumando O que vai empolgar No primeiro gole Que você cantar Quando o pião estourado Começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não sabe que saudade Não combina com bebida E se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eita, Seresta Bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Eita, música da Gota Serena Pia chorar ao vivo Pra você curtir Aumenta o sono no paredão, bebê Alô galera do TikTok Tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar Sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Alô, meu cumpade Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Biel estourado Em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter visto Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então becha aí Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensar se antes de ter visto Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então becha aí Que a culpa é nossa Agora é pra lascar Biel Estourado Cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você que vai tomar a decisão Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não tô Aguentando Aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa que eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se foi embora agora fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora É Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo abrido Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera do Zegipe Alô meu Piauí Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se encontrar depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas louças tu viu na minha cama Então agora vai ter que escolher Começaram só flores Você não pensava entre os amores Eu Não bastava pra você Mas o tempo foi passando Você de mim se afastando Eu Já pegava você Sempre me ganhando E eu deixando O pai não vai sabendo, o que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho, nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece, quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário, quanto mais ela bate Tu entra mais, então vai lá, vai fazer papel de besta Mais uma vez, olha eu aqui de novo Te pedindo ficar, calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa, pra você se entregar E vim correndo pros meus braços, pra eu poder te amar Você brincou comigo, fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer, eu tenho tanto medo De me apaixonar, e outra vez chorar Por uma paixão infiel, fez me tornar seu ré É feito tatuagem, que fica em mim não sabe Que tal a gente terminar pra hoje naquele lugar O nosso medo acerto, pra gente se amar Desliga o celular pra ele não saber do nosso encontro Porque a noite só possa, se girar pro seu mundo Ele não sabe de que me matou